Dulce Maria é parente de uma das pintoras mais famosas do México. Você sabia? Confira a seguir! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Nas últimas semanas, Frida Kyler se tornou uma tendência nas redes sociais. Isso porque Matheu criou uma Barbie inspirada nela, como parte de uma linha de edição especial do Dia Internacional da Mulher. Enquanto alguns aplaudiram a ideia de prestar homenagens às mulheres que marcaram a história com suas realizações, outras, como a atriz mexicana Salma Hayek, não concordaram com o uso da imagem da pintora mexicana em uma boneca. Algumas outras celebridades aceitaram esta boneca, incluindo Dulce Maria, que assegurou que leva o sangue de Kyler em suas veias. Eu sou sua sobrinha neta e sou uma de suas fãs mais fervorosas, ela disse em uma entrevista na televisão. A atriz veste a boneca como homenagem à sua tia e também revelou que vai comprá-la quando ela estiver à venda. Eu acho que foi uma mulher que foi aceita e acho primordial. É algo que, infelizmente, tantas mulheres se unem e tanto que dizemos que você tem que ser forte e tudo, porque a primeira coisa é se aceitar como é, ser autêntico. E acho que Frida teve isso. Foi assim. Eu tenho minhas sobrancelhas assim, porque é assim que eu sou. Eu fiz muitas coisas para desafiar o que a sociedade dizia, e isso me parece super corajoso. Frida Kyler foi uma pintora mexicana. Sua vida foi marcada pelo infortúnio de contrair poliomielite e, mais tarde, por um grave acidente em sua juventude, que a mantinha acamada por longos períodos. Ela fez até 32 cirurgias. Ela levou sua vida não convencional. Sua obra, pictórica, gira tematicamente em torno de sua biografia e seu próprio sofrimento. Ela foi autora de cerca de 200 trabalhos, principalmente autorretratos, nos quais projetou suas dificuldades para sobreviver. O trabalho de Frida e seu marido, o renomado pintor Diego Rivera, influenciaram um ao outro. Ambos compartilhavam gosto pela arte popular mexicana, com raízes indígenas, inspirando outros pintores mexicanos do período pós-revolucionário. A pintora morreu em 13 de julho de 1954. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. comentem abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para mais novidades. Conte com o seu joinha, conheçam o nosso canal, fala de em nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.